Oi, miguis, beleza? Sejam bem-vindos ao canais e... Cara, que merda, cara. Como? 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 Como falam isso? Eu não sei. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Midos, é o seguinte, eu estarei trazendo um vídeo que ninguém me sugeriu. Eu peguei esse vídeo aqui porque eu achei interessante, porque eu tô vendo uma coisa que tá sendo muito falada ultimamente aí nas redes sociais e também no YouTube. É aquele negócio de pronome neutro. É. Como assim? Não entendi. Bom, só acho que pronome neutro estaria errado. Acho que o certo seria o vocabulário neutro, mas enfim. Eu estarei vendo com vocês agora um vídeo lá do canal do Michael Kirster, beleza? Se vocês quiserem que eu veja alguns vídeos dele também, é só vocês deixarem aí na descrição. Melhor, nos comentários. Quem deixa na descrição sou eu, né? Enfim. Mas eu peguei esse vídeo aí que eu achei bem interessante. Esse cara é muito engraçado. Eu gosto muito do canal dele. Eu acompanho também os vídeos que ele solta. E esse daí eu achei interessante fazer um reaction com vocês, beleza? Eu sei que ele soltou, eu acho que foi há uma semana, mas eu estarei vendo com vocês agora. Então já vai deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita é a poderosa Black Shark. Se tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Vamos tentar entender esse negócio de pronome neutro, que na verdade é o vocabulário neutro. Enfim, é um negócio meio louco, cara. Não tem mais o que inventar, né? Bora ver junto aqui. É claro, depois da vinheta. Alexandre Nariah. Mas e os trampos lá com o Nargão? Bora ver. Essa porra aí de pandemia acabou com o nosso trampo, mano. Essa tabacaria tá tudo fechada aí, mano. Tá foda. Gente, vocês viram a Lily? A gente tinha marcado umas fotos pra hoje. Então, parça, ela foi no dentista. Já, já ela tá aí, mano. Elo, né? O quê? Elo. O que que é isso, parça? Elo foi no dentista. Quem que é Elo, parça? Tá drogado, mano? Porra. Conhece algum Elo aí que ele tá falando? Não consigo conhecê-lo não, mano. Sei não. Quem que é essa porra de Elo aí que tá falando, mano? Sério que eu vou ter que explicar? Minha nossa senhora, né, mano? Gente, é sério que vocês não conhecem pronome neutro? Ih, vai tomando com esses papo aí. Não vai começar, não, Valenta. Não vai começar, não. Porra. Tô entendendo nada, não, irmão. Que porra é essa aí que vocês estão falando, parça? Isso aí é coisa de esquerdopata que quer enfiar ideologia de gênero em tudo. Tô ligado nessas fitas, não, parça. Que merda é ser de pronome neutro? Então, já que Fernão do é ignorante, eu vou tentar explicar pra você. Ah, Elias. Por muito tempo, a língua portuguesa oprimiu as mulheres e outros gêneros, colocando colocações pronominais binaristas e cissexistas, e então se viu necessária a criação de uma nova língua, uma nova reforma da língua, entendeu? Caraca. Entendi porra nenhuma. Tá. Vou te dar outro exemplo. Fernando, ao invés de você falar, meu irmão foi no mercado, você fala, minha irmã foi no mercado. Ei, 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 ô Valentim, ô Valentim, vamos parar de enfiar a merda na cabeça do menino aqui, ou ele não merece esse tipo de coisa, não. Fernando, menine. Menino é meu pau. O que é isso, Fernando? Ah, mas pelo amor de Deus, estamos aqui conversando suave, estamos aqui com esses papos merda pra caralho. Não, 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 peraí, Fernando, peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi, Valenta, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ao invés de eu falar, meu irmão foi no mercado, eu tenho que falar, minha irmã foi no mercado, isso? Sim, sim, exatamente. Mas por que você não entende irmão, parça? Não, Elias, põe um exemplo só, mano. Tá, mas meu Deus, mano, meu Deus, qual que é a vibe disso aí, mano, ainda não entendi, É frescura, Elias, é frescura, não dá bola pra gente. Fernando, vamos evoluir um pouco a cabeça, Manny. Cara, o mundo tá mudando, se você não quer mudar com ele, o errado é você. Irmão, se for errado... Nesse caso, deveria falar, o mundo, ou o mundo está este... Mano, na moral, cara, deixa eu ficar quieto. O errado é querer viver no mundo normal, que eu me chamo de doutora e erro, tá ligado? Porque, irmão, eu não vou abaixar minha cabeça pra esse tipo de merda que vocês querem ficar na nossa sociedade, não. Não vou, não. Tá, 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 chega dessas putarinhas aí, parça. O que eu quero entender, irmão, é quando e em que momento eu tenho que usar essas porra aí de pronome negro. Então, você falou que a Lili foi no dentista. E ao invés de você falar, ela foi no dentista, você devia falar, ela foi no dentista, entendeu? Mas por quê? Porque não há necessidade de colocar gênero num pronome, Manny. Tá, mas a Lili é mulher, não é? Eu acredito que seja. Então qual que é o problema de chamar de ela, irmão? Não, velho, deixa de ser burro, Manny. Cara, na moral, mano, olha, na moral, cara, na moral, isso daí pra mim é ridículo. Na moral, é ridículo, isso não é que nem a idonia não, na moral, é a minha opinião mesmo. Esse negócio é ridículo. Na moral, cara. Vamos continuar aqui o vídeo, na moral. Fala aí com o retardado, velho. Mano. Suave? O que que tá rolando aqui, pessoal? Irmão, tu não tá ligado, Manny? Essa porra, ele se valentinha, enchendo o saco do Elias, aqui com essas merdinhas de pronome neutro. Putz. Não, antes de continuar, claramente a gente vê aí que esse cara aí, as representações aí, o de preto, tá representando a galera da direita, o que ficou falando, explicando ali os pronomes neutros ali, é da esquerda, o outro ali é o que tá voando, e o outro que vai chegar, eu não sei o que que é, tá ligado? Então bora, eu vou continuar aqui. Pronome neutro, é, mano. Não que eu seja contra, mas é óbvio que nunca vai funcionar. Como não, Manny, velho? A língua portuguesa é uma língua fluida, que muda a partir do tempo, então não há nada de errade em mudar algumas coisas que podem ser... Errade. Não, mano, eu entendo que a linguagem é uma ciência fluida que muda a partir do tempo, mas forçar a mudança de algumas vogais só porque você e um grupo de pessoas quer, não vai fazer as pessoas começarem a usar pronome neutro, entendeu? Até porque as mudanças na linguagem surgem com o tempo, sabe? Através dos anos, anos e até décadas de conversa entre pessoas. Então não é mudando a escrita que você muda a fala, até porque é a fala que muda a escrita, entendeu? Exatamente. Pô, mano, isso daí compartilho da minha opinião. Então mesmo que haja uma lei obrigando as pessoas a usar o pronome neutro, é praticamente impossível transformar um costume de fala em outro completamente diferente, sabe? Então, tipo, seria muito mais fácil criar o costume de perguntar pra pessoa como ela quer ser tratada do que simplesmente obrigar a uma mudança do vocabulário de toda a sociedade. Porra! Caraca! Na moral, cara, não. Isso daí é pura realidade. Porque, tipo, cara, é exatamente assim como eu penso. Porque, pô, aí eu... Tá. Aí alguém... Eu vou falar da minha esposa, por exemplo. Eu sei que ela é mulher porque ela é casada comigo, caramba. Aí alguém vem e fala, pô, a sua... A sua esposa está aonde? Cara, fala, fala. Sua esposa está aonde? A minha esposa está no quarto com o meu filho. Caramba! Pô! O que que tem de errado nisso, cara? Ai, mano, olha... Uh! Sem contar que o Brasil é um país de quase terceiro mundo. Isso não é um tipo de questão que a gente tem que ter aqui, entendeu, Valentim? É exatamente isso aí que o Mike falou, Valentim. Querer forçar essa merda aí de ir por um homem neutro na sociedade é igual o que a NASA faz em querer forçar que a Terra é redonda. Porra, aí não, né, Fernando? Porra. Porra. Tem tantos cursos aqui que tu vem falar de Terra é redonda. Caraca, né, hein? Não, eu vou dizer que tu não mentindo. Fernando, primeiro que esse não é assim, ok? Segundo que sim, você está mentindo porque a Terra... Esse daí é o sensato dado da conversa, pelo que eu estou vendo. É sim, redonda. Mas como que não sabe que ela é redonda? Tu já foi para o espaço para ver? Tu realmente acredita na NASA, mano? Não, cara, eu nunca fui para o espaço, mas eu tenho certeza que ela não é plana. Eu acredito na NASA e tenho certeza que ela é redonda. Ah, tá, então só porque a NASA falou que ela não é plana, então você acredita que é redonda, né? Nossa, cara, já mudou a conversa completamente. Só porque o Bolsonaro fala que é honesto e tu acredita que ele não é corrupto, então qual que é a diferença? Ah, ah lá, começou o lacroquista. É o lacroquista isso aí, ó. Não pode perder uma oportunidade para zoar o Bolsonaro. Ele disfarça mais, né, o lacroquista? Claro, mano, tu começa com essa... Eu comecei? Eu comecei, mas tu tá realmente falando que eu comecei? Sim, Fernando, você começou, porque a gente tava falando sobre um assunto e você mudou completamente do nada. Ê, 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 vamos parar de putaria aí, parça. Eu ainda não entendi porra nenhuma. Porra, isso que é pra voar. Afinal, por que eu tenho que falar minha irmê se eu nem tenho irmão, mano? Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dê-lo. Se pá, eu vou é desistir. Eu sou muita areia pro caminhozinho dê-lo. Caminhozinho dê-lo? Dê-lo? Pô, mas tá, peraí. Mano, esse negócio é meio complicado, na moral. Não vai dar certo, realmente esse negócio não vai dar certo, cara. Como assim, cara? Mano, as pessoas já escrevem errado, já falam muitas coisas erradas. Mas, com português da forma que tá, sem ter mexido em nada. E já vão botar esse negócio aí de pronome neutro. Que merda é essa, cara. Na moral, cara, de boa. Minha opinião, beleza? Concorda se você quiser, se você acha que isso daí vai ser legal. Aí é com você, você que se vire pra poder comentar aí. Eu até desafio vocês, cara. Na moral, bota nos comentários aí. Faz um comentário bem legal. Falando de qualquer coisa, sei lá, sobre esse vídeo, o que vocês acham. Mas, no pronome neutro. Tá bom? Quero ver se vocês vão conseguir fazer meia frase legal ali. Certinho. Porque, tipo, se for isso mesmo, delo em relação a mulher. Então, pô, tá botando um ono no final ali. Então, não deveria ser delo. Cara, enfim, eu não sei nem o que falar. Sinceramente, eu não sei. Na boa. Eu já não tô me complicando aqui em relação a esse negócio de pronome neutro. Tá ligado? Mas, enfim. Esse negócio não vai pra frente. Espero que não vá. Porque isso daí, pra mim, sinceramente, não vai mudar em nada. Tá bom? É como ele falou aqui. Embora seja um vídeo meio que zoeira. Mas, teve uma parte ali meio que séria. Ele explicando ali que eu concordo super plenamente. Mas, cara, a pessoa vai... É só você ver se a pessoa... A forma que ela quer ser chamada. Ah, pô, o cara é homossexual. Ele quer se chamar de mulher? Sim. Paciência. É o mundo que a gente vive hoje. Vamos falar. Ô, seu Pablo. Ô, dona Pablo. Ô, mulher Pablo. Enfim, cara. Enfim. Eu me enrolo nessas paradas. Tá ligado? Nada contra, entendeu? Mas, eu acho essa questão do negócio de pronome neutro, cara, desnecessária. Até porque a gente tem muita merda no Brasil hoje pra resolver. E vai ficar se preocupando com o negócio de pronome neutro. Porque uma minoria acha que tem que ser assim. Enfim, né, cara? É complicado. Até hoje, tem gente que escreve seja. Ao invés de seja. Essa questão da língua portuguesa mudar com o tempo. Em relação à conversação e tal. Realmente. Tipo aquele... A palavra você, por exemplo. Mudou no passado do tempo. Antigamente era voz me ser. Agora é você. Enfim. Não sei em que tempo que mudou. Mas, eu acho até melhor você do que voz me ser. É, realmente. Ai, cara, é complicado, mano. Mas, enfim, eu vou parar de falar aqui. Tá bom? Deixa nos comentários, no pronome neutro, tá? Quero ver, hein? Ah, e pô, cara. É um negócio meio interessante. Eu acho que esse negócio de pronome neutro já existe, ó. Há muito tempo, sabe por quê? Tem um cara que já falava aí perfeitamente esse pronome neutro. Sabe quem? Mussum. Agora embrulhe isso que eu quero beber em casa. É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito muito obrigado a todos. Aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guai. Quero mandar o meu salve. Um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, meus mitos. Forte abraço e um salve do Agente Negão. E aí E aí E aí Tchau.